Candidata, uma pessoa que é do ramo falou assim que a senhora tá sendo muito sincera, honesta, verdadeira e que isso não faz parte da política. Deve ter alguém brabo uma hora dessa, inclusive, pessoal. Deve ter alguém tá brabo aí. Aí a gente vê candidato apresentando proposta pra botar cachorro de rua pra cuidar de indústria, de empresas, o que é irregular, a lei não permite. Você pega plano de governo que não tem nada de UPA. No entanto, a pessoa tá prometendo uma, duas, três, dez UPA. Essa coisa de fazer política, isso não revolta assim? Não afasta? A sinceridade não afasta o eleitor? Você tem que ser malandro pra poder continuar na política? Não concordo, Rigon. Acho que a gente tem que ser verdadeiro dentro da política. Acho que a política, ela tem que imprimir aquilo que a gente é na nossa vida, né? Como eu disse, historicamente, eu fiquei cansada de ver pessoas que em período eleitoral se transformam viram pessoas que prometem e dizem que vão fazer e depois não cumprem. Por quê? Porque usam da política como um jogo de interesse. Usam da política como um jogo de ego pra sustentar poder, pra continuar a manutenção do poder na cidade. Não é essa política que eu vim fazer. Não é. Quem me conhece sabe, quem me conhece fora da política sabe. Não é esse tipo de política que eu vim fazer. Então, eu não acredito que a gente tem que ser mentiroso na política. Muito pelo contrário, porque eu tava cansada de pessoas mentirosas. A gente vem aqui pra falar a verdade. E aí, Rigon, você falou uma coisa muito importante. Desconfie de quem só tá falando. Analise o plano de governo. Porque se a gente colocou no plano de governo, quem é da política sabe. Não sei se todos os ouvintes sabem. Mas estar no plano de governo obriga o gestor a fazer. Porque se ele não cumpre plano de governo, pode gerar até mesmo a cassação do seu mandato. Pode gerar uma ação de improbidade administrativa. Então, os tribunais, os órgãos, eles vão analisando o cumprimento do plano de governo. Então, população, desconfie de quem fala e não pôs no plano. Olhem plano de governo. Eu sei, gente, que é difícil muitas vezes acessar plano de governo. É um documento. A gente quis deixar e eu trouxe ele aqui em préstas, porque eu não saio sem ele. Porque eu acho que isso aqui, gente, é prestação de contas pra população. Olha, eu tô falando, mas tá aqui. Isso aqui tá registrado. Tá registrado na justiça eleitoral. Se eu não cumprir, eu vou ser cobrada. Então, desconfie de quem promete e não colocou no plano. Porque depois, pra não cumprir, vai ser muito mais fácil.